Vamos para o próximo Nossa, você volta ali, você ia cair lá dentro, que negócio Puta que pariu O buraco está ali Eles passando aqui Entendeu? Será que pode ir? Pode É só ali né Eu achei que era aquele terreiro deitado ali, aquele ali no chão ali Esse aqui lá estava na praça Aí O cara construindo Acho que há 200 anos construindo isso aí